Arcanjo Metatron, Mestre que me guias, faz-me retomar a harmonia e regressar ao estado de paz e bem interior, que sobre mim deixa o teu raio luminoso e que aqueça o meu coração, com o calor da vida, trazendo-me de volta o equilíbrio e o dinamismo. Arcanjo Metatron, eu te invoco e te peço, dá-me energia, cura todo o meu ser, que cada célula do meu corpo vibre segundo o amor de Deus, pois como sua filha, fui com amor por ele criada, para o servir com gratidão, devoção e fé. Amém.